MÚSICA Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Supira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no vídeo de hoje eu vou falar que o filme Moana, o Mar de Aventuras da Disney Vai se tornar um live action Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo A Disney anunciou mais um projeto em live action nesta segunda-feira 3 de abril Moana, o Mar de Aventuras de 2016 está sendo idealizado pela marca junto ao ator Dwayne Johnson O The Rock que deu voz ao personagem Maui na animação O ator de 50 anos planeja voltar às telas agora como o rosto do semideus Maori Foi durante uma reunião anual entre os acionistas da empresa Que Johnson e o CEO da Disney Bob Iger Compartilharam a novidade O ator se animou ao falar do projeto que citou como uma história emblemática E parte de sua cultura Eu carrego esta cultura orgulhosamente na minha pela alma Declarou Dwayne Esta oportunidade única na vida de me reunir a Maui Inspirada pela mana pelo espírito do meu falecido avô O grande chefe Peter Mavia é o que corre muito forte em mim Comentou Dwayne O enredo de Moana baseado nos mitos polinésios E traz figuras como a deusa Tefit e Maui na trama O enredo de Moana é baseado nos mitos polinésios E traz figuras como a deusa Tefit e Maui Na trama, a protagonista desobedece as ordens do pai E vai em busca do coração da deusa Roubado por Maui a fim de salvar sua ilha da destruição A novidade foi anunciada por Dwayne Johnson, o The Rock Em um vídeo gravado diretamente do Havaí ao lado de suas duas filhas O ator deu a voz ao personagem no longa Será um dos produtores do novo filme Além dele, a Louis Cravalho Que dublou a Moana na versão original em inglês Também fará parte do time de produtores executivos A animação se passa em uma ilha do Pacífico Sul Onde Moana é a única filha do chefe da tribo em que vive Quando uma praga ameaça o futuro do povo Ela embarca em uma aventura pelos mares Ao lado do semideus Maui A animação é dirigida por Ron Clements e Joe Muske A dupla de A Pequena Sereia, Aladdin e A Princesa e o Sapo E chegou aos cinemas nacionais em janeiro de 2017 Moana, o Mar de Aventuras será a próxima animação da Disney a receber um filme live action Ou seja, com atores reais A informação foi anunciada pelo ator Dwayne Johnson Em um vídeo publicado no Twitter Onde confirma seu retorno ao papel do semideus Maui Para o qual forneceu a voz na produção original Atualmente, o filme de 2016 pode ser assistido no Disney Plus Por hora, não há da testemada de lançamento para a nova versão E pessoal, e é só isso Mete o dedo no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito, seja bem-vindo Se inscreva no canal E clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo E também pessoal, mete o dedo no like Para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas E também para fortalecer meu canal Se vocês querem mais vídeos como esse E também, se vocês não meterem like no vídeo O YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos Assim o YouTube vai parar de enxergar meus vídeos para vocês E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau